Banco Central da China anuncia o maior pacote de estímulos econômicos do país, pelo menos desde o final da pandemia. Por mais que isso possa ser um pouco preocupante para o futuro da economia da China, isso é uma ótima notícia para a economia brasileira. Vamos entender aqui exatamente porquê. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a 79ª Assembleia Geral da ONU, que tem o Brasil fazendo discurso de abertura e tocando em temas extremamente polêmicos, como a regulação da inteligência artificial, a questão da fome do mundo, a reforma das instituições e tecendo críticas contundentes e públicas aos Estados Unidos, mas principalmente contra o Estado de Israel, alegando inclusive que a ONU não tem coragem de criar um Estado palestino. Por que será que o Brasil falou isso e quais são as repercussões? Israel nem aplaudiu o discurso brasileiro. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os Estados Unidos, que anunciam um pacote de ajuda militar à Ucrânia, que tem ali no meio daquele monte de ajuda uma munição cluster ou bombas cluster, que são extremamente polêmicas, analisar aqui quais são as repercussões do ato, e também a notícia sobre Israel e Hezbollah, Israel e Líbano, com os ataques continuando a acontecer e Israel falando que não pretende fazer uma operação terrestre, mas alguns indícios indicam justamente o contrário. Para finalizar, pessoal, falar também sobre um polêmico membro, um polêmico país que pode participar da próxima cúpula dos BRICS. Estamos falando de uma organização que é reconhecida como terror, por grande parte dos países da comunidade internacional e que controla, nesse momento, o Afeganistão. Já sabe quem eu estou falando e quais são as repercussões? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que é o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof. Anderar e Ricardo Marcílio. E bora lá para o vídeo, pessoal, que tem assunto muito importante aí para a gente tratar. Primeiro assunto, galera, que se faz importante, se faz necessário, está relacionado ao pacote de estímulos econômicos da China. A China fez um pacote de estímulos que está relacionado principalmente à queda dos juros, incentiva o mercado imobiliário e aumento da liquidez nos mercados por parte do seu banco central. E isso é uma notícia excelente, pelo menos assim, uma análise em curto prazo, porque a gente está falando da segunda maior economia do planeta e que divide as atenções junto com os Estados Unidos acerca dos bons ânimos, vai, vamos colocar assim, dos mercados mundiais. Tanto que, por exemplo, quando a China anunciou esse super pacote de estímulos econômicos, que já ia ser anunciado, mas eles vieram ainda mais benéficos, mais benevolentes do que era esperado pelo mercado, a gente teve uma disparada de ações ligadas a commodities, de países, principalmente os países que exportam esse tipo de produto, como, por exemplo, o Brasil. E essa notícia é super positiva porque a gente fala de uma China que estava com uma perspectiva um pouco desanimadora. Nos últimos anos, a China vem presenciando uma desaceleração do seu crescimento econômico. A meta da China é crescer 5% ao ano. Claro que é um crescimento muito grande, ainda mais tendo em consideração a China, que é uma economia gigantesca. Entendam, né? É mais fácil, sei lá, nada contra a Bolívia, claro. Mas a Bolívia crescer 5% ao ano sendo uma economia pequenininha do que a China, que é a segunda maior economia do planeta, crescer os mesmos 5% ao ano. Então, quanto mais a China cresce, mais difícil manter também o ritmo de crescimento, pelo menos o crescimento, claro, percentual, não em números absolutos. Só que outras notícias, além desse próprio crescimento chinês, causavam um certo desânimo. A gente vem percebendo, por exemplo, que a China vem importando menos commodities. Há exemplos do aço, há exemplos do ferro, minerais metálicos de maneira geral. Cara, para quem curte um pouco mais de economia, só você vê as ações da CSN, as ações da Vale, dentre outras ações, que vinham sendo bastante impactadas pela desaceleração da economia chinesa. Principalmente num setor específico, que é o setor do mercado imobiliário. Cara, estima-se que o mercado imobiliário corresponda de quase 20% a 30% do PIB chinês. Quando a gente fala das economias, da poupança das famílias chinesas, quase 70% está só no setor de mercado imobiliário. Então, é um setor super importante, o da construção civil para os chineses. E a gente vinha percebendo uma certa desaceleração. Crises econômicas em grandes construtoras, como por exemplo o caso da Evergrande, que tinha até o time ali chinês, o Gansu Evergrande, por exemplo. Entende? Então, dava alguns sinais de uma desaceleração, enfraquecimento do mercado imobiliário, que convenhamos, o setor da construção civil é o que mais compra matéria-prima, impactando no preço das commodities internacionais. Então, esse pacote de estímulo econômico pode ser, segundo os analistas de economia, que não resolva o problema inerente à economia chinesa, porque é um pacote meio assim, especulativo. Ou seja, vamos liberar crédito, vamos tentar fazer as pessoas voltarem a comprar casas, a gente estava tendo até uma deflação, uma queda do preço desses elementos dentro da economia chinesa em alguns setores específicos. Então, esse pacote de estímulos pode ter maior importação de matéria-prima, a maior geração de emprego, o reaquecimento do país, para fazer com que atinja pelo menos a meta de 5% ao ano. E por que isso é importante para a própria economia brasileira? Porque se a China tem uma demanda maior, aumenta o preço das commodities. Se a China está querendo mais commodities, vai buscar commodity em mercados como, por exemplo, o Brasil, que é um grande exportador de minerais metálicos. Além do que, grande parte das empresas brasileiras, como o Brasil é um país que tem um setor primário muito forte, também depende desse setor. Então, investidores estrangeiros começam a ver o Brasil com melhores olhos. Opa, as empresas ligadas à commodity. Já que a China está apresentando um crescimento que deve ser mais importante, pode ter também uma ação benéfica, vai? Entram mais dólares no Brasil, a tendência é que tem uma queda do dólar e o aumento do poder de consumo, controle da inflação, vem dentre vários outros benefícios para a economia brasileira. Por isso que eu falei, dentro de uma economia globalizada, e tendo o Brasil hoje, a China como principal parceiro econômico, e até mesmo um parceiro importante geopolítico, é super importante essas ações da economia chinesa. E, aliás, galera, percebam como o valor do dólar, ele impacta muito na sua vida econômica. Aliás, o dólar impacta em tudo. E a gente pode perceber que, independente de pequenas variações conjunturais, a tendência do dólar é sempre uma tendência de aumento. Pode ser até uma boa oportunidade, agora, com essa possível queda, graças ao estímulo da economia chinesa, de você realizar os seus investimentos dolarizados. E, para isso, galera, eu tenho uma recomendação perfeita para vocês, que é a melhor conta internacional do Brasil, que é a conta da Nômade. Eu sei, galera, porque eu tenho e eu utilizo, tá? É super fácil, super simples fazer o seu cadastro. Você baixa ali o aplicativo, aí você faz o seu registro direitinho. Pessoal, não tem nenhuma taxa de abertura de conta ou coisa que valha. E você já vai ter acesso a uma conta internacional que vai te dar acesso, que é aceita, em mais de 180 países. Você pode, ali, guardar os seus dólares ou fazer algum tipo de conversão cambial para manter uma reserva de valor, ou até mesmo fazer investimentos, investimentos dolarizados, em bolsas de valores. Queria, com taxas de corretagem, juros, muito, muito, muito baixos. Inclusive, quando você pega, por exemplo, até mesmo cartão de crédito, que é aceito internacionalmente, como eu falei, em mais de 180 países, você pode ter tanto digital, como você vai estar lá dentro do seu celular, ou pode ter até mesmo cartão físico. E faça a comparação, tá? A taxa do IOF, ela é muito menor do que a dos bancões tradicionais. A taxa de conversão cambial, então, pessoal, nem se fala, é muito mais barato do que as outras casas de câmbio que você vê por aí. Então, estou deixando para vocês uma recomendação. Para a sua viagem, para os seus investimentos, cara, assim, taxa zero, tá? Super simples de fazer abertura. Tenha acesso à conta da Nômed. Inclusive, com o meu cupom RICARDO20, na primeira conversão cambial que você fizer, você pode ter até 20 dólares de cashback. Ou seja, você faz a conversão cambial e ainda ganha uma graninha de volta. Pessoal, link na descrição ou usa o QR Code que eu estou deixando aqui para vocês e acessa a conta da Nômed, a melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto, pessoal? Dica para o Sr. Ricardo aqui para vocês. Belezinha? Outro tema, pessoal, que mexeu bastante também. Com a diplomacia e com a geopolítica internacional, está ligado a abertura, ou, enfim, o ocorrido da 79ª Assembleia Geral da ONU. A gente está falando de uma assembleia que tem momentos ali de tensão porque estamos falando de uma situação quase de pré-guerra entre Líbano e Iraque, entre Hezbollah, aliás, entre Líbano e Israel, né? Entre Hezbollah e Israel. Sim, é um momento de grande tensão, fora outros vários conflitos que vêm rolando pelo mundo, como, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E dentro dessa premissa, o Brasil, ele se coloca como o país que lidera o processo de abertura. O Brasil é o país que lidera o processo da Assembleia Geral da ONU. E o Brasil fez esse discurso. O Lula tocou, pessoal, em vários pontos extremamente polêmicos que eu vou citar aqui alguns para vocês. Primeiro, antes de fazer mesmo a abertura, ele já começou com algumas polêmicas, com mais ou menos falando o que seria falado ali na Assembleia Geral da ONU. Ele falou, por exemplo, que nesse momento, a ONU é uma instituição que não goza de credibilidade, porque ela foi formada em um contexto em que, na época, pouco mais de 50 países assinaram a carta. Hoje são quase 190 nações. O mundo mudou e precisa de uma nova carta da ONU, que seja reconhecida pelos países. Depois, no discurso, vai fazer outras críticas que a gente vai citar aqui, mas falou também da questão da falta de imperatividade para a resolução dos conflitos internacionais, alegando que a guerra no Iraque não precisava ter acontecido, que a invasão à Líbia não precisava ter acontecido, que a guerra russa-ucrênia não precisava, e agora toda a questão palestina. Inclusive, colocando que a ONU, por conta de alguns dos seus comandantes, não tem coragem para criar um Estado palestino. Pois é, galera, foi ali desaforento, vai como dizia a minha mãe. Outro ponto relevante, já no seu discurso, ele começou falando sobre a questão dos palestinos. Inclusive, fez uma referência ao Mahmoud Abbas, alegando que a Palestina estava ali representada, ainda não como membro oficial de fato, está no processo, isso já passou pela Assembleia e tal. Mas falta uma autorização do Conselho de Segurança permanente, porque os Estados Unidos constantemente vetam a ação da criação de um Estado palestino. E falou também, galera, das críticas, de novo, aos mecanismos legítimos para paralisar os conflitos. Ele deu números que 2023 é o ano, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com o maior número de conflitos internacionais, e que os gastos militares subiram para pouco mais de 2,4 trilhões de dólares. Como o Brasil está encampando uma campanha muito grande contra a fome, o Lula falou que isso poderia ser destinado para salvar vidas, as questões da fome e por aí vai. E aí ele teceu críticas pontuais, contra Israel, publicamente contra Israel, colocando que nesse momento o que está acontecendo é uma punição coletiva contra o Estado palestino, alegando que nesse momento a questão palestina é uma das maiores crises humanitárias. Ele falou que o que começou com uma ação de fanáticos contra civis de Israel, se referindo aos ocorridos lá no dia 7 de outubro, acabou culminando com um direito de defesa que se transformou num direito de vingança, alegando que os países não têm coragem de fazer punições maiores contra o Estado de Israel. Por isso que eu falei, Israel, quando ouviu o discurso, ou quando ouviu o discurso, achou melhor nem aplaudir as declarações do Lula. Depois ele falou um pouquinho, galera, sobre a questão das mudanças climáticas. Falou que os países têm que fazer valer cumprir o acordo, e é o que eu sempre falo para vocês. Essas convenções climáticas, e olha que eu, como professor de geografia e geopolítica, já analiso há muito tempo, a Rio 92, a Rio mais 10, a Rio mais 20, o Acordo de Paris, dentre outras conferências, elas são super bonitinhas no papel. Mas poucos países, de fato, cumprem, para não falar nenhum, tá? Cumprem, de fato, as suas metas. Inclusive o Brasil. O Brasil também não. E o Lula criticou, de novo, a falta de vontade dos países desenvolvidos de desenvolverem ações coletivas em prol dos países em desenvolvimento. Porque isso é pautado em praticamente todas as cúpulas internacionais. Olha, os países desenvolvidos têm uma responsabilidade econômica histórica em relação aos impactos ambientais. Então precisam financiar projetos em países em desenvolvimento. Ele até citou o caso dos incêndios na Amazônia, falou também das enchentes do Rio Grande do Sul, para exemplificar como as mudanças climáticas agravam a fome e a miséria, principalmente nos países mais pobres. Falou também, galera, da questão da fome, como eu falei para vocês, é um tema que o Brasil vai tocar demais. Alegando que hoje corresponde a cerca de 9% da população mundial que tem a fome crônica. E que, além disso, pandemias, eventos climáticos e conflitos armados pioram ainda mais a situação. Falou que no G20, que vai rolar em novembro, o Brasil, nesse momento, está na presidência da organização, ele vai lançar a sua aliança global contra a fome. E que espera que todos os países que estavam ali presentes na Assembleia contribuam financeiramente para fazer essa aliança global contra uma questão primordial para as sociedades do mundo. E finalizou, galera, falando também sobre sempre a reforma da ONU, colocando dessa vez algumas metas que ele considera como essenciais, divididas exatamente em quatro pontos. Fez críticas também à ONU nunca ter tido uma secretária mulher, por exemplo. Agora é o António Guterres, por exemplo, mas nunca teve uma mulher. E não que o António Guterres é mulher, claro, né? Agora, como exemplo, o António Guterres, como homem branco e tal, e nunca teve uma mulher que tivesse algum tipo de representação. Falou também, galera, da questão do FMI e do Banco Mundial, que funcionam mais ou menos como se fosse um plano Marshall às avessas. Relembrando o que foi feito no pós-segunda guerra mundial, alegando que essas instituições são pouquíssimos democráticas. Querendo já colocar que o NDB, o Banco dos Brics, pode cumprir essas funções, tá? Não sejamos inocentes. Falou, por exemplo, que a taxa de juros que é cobrado para países como os países da África Subsaariana, eles chegam a ser duas, três vezes maior do que empréstimos que são feitos com a Alemanha ou com a França, que são os países ricos. Ou seja, tira mais dinheiro dos países pobres para dar mais incentivos para os países ricos. Um robinho de as avessas. E falou também, galera, da ausência do sul global nas cadeiras permanentes do Conselho, como um eco inaceitável de práticas de dominação colonial, que vem lá do passado colonial. Foi um discurso forte, um discurso contundente e enfático. E falou também, galera, sobre a questão da América Latina. Nesse momento, está passando por uma nova década perdida. Para quem manja um pouco mais de história, a década perdida é conhecida como a década de 80, em que foram décadas de grandes crises econômicas. Só que se a gente observa o crescimento do PIB dos países nos anos 80 e compara com o crescimento de 2014 a 2024, por incrível que pareça, a década perdida teve um crescimento de PIB maior. Claro que crescimento do PIB não é tudo. Tem que ver também a dívida, tem que ver também a inflação, mas claro que é um dado preocupante. E aí que ele fez críticas. Primeiro, a questão do Haiti, colocando que tem que ter uma aliança global para acabar com a crise humanitária que se instala no país, e até mesmo a crise política, e também cobrando a questão de Cuba. Falando que, assim, impensável você, em pleno século XXI, ter um embargo econômico dos Estados Unidos e também ter, por exemplo, críticas ferrenhas aos Estados Unidos e colocar Cuba como um país apoiador do terror tananã internacional. E finalizou, pessoal, falando sobre também a inteligência artificial, alegando que tem que ser uma ferramenta para a paz e não para a guerra. E criticou também a questão da falta de regulamentação, principalmente porque é um tipo de tecnologia que está muito ainda familiarizada ou sendo produzida por um pequeno grupo de empresas que podem dominar sociedades pelo mundo e controlar, monopolizar o acesso à informação. E aí, pessoal, achou um discurso bom, contundente? Como eu disse, Israel não curte muito esse discurso. A gente teve também, pessoal, Israel também fazendo alguns pronunciamentos e, a partir dos seus representantes, colocando que não planeja invadir o Líbano. Só que algumas notícias, elas dizem justamente o contrário, ou, pelo menos, não sei se invasão terrestre mesmo, mas algum tipo de ação mais profunda no território libanês. Porque, lembrando, Israel, o próprio Benjamin Netanyahu colocou, que não está em guerra contra o Líbano, está em guerra contra o Hezbollah. Só que, claro, como o Hezbollah é um grupo, uma milícia, um partido, que é reconhecido pelo Estado libanês, por consequência, a guerra vai se dar contra também partes do Líbano. Ou, se o Líbano quiser defender ferramente o Hezbollah, pode se dar, inclusive, contra o Líbano como um todo. Só que a gente teve, por exemplo, notícias da cidade de Sidon, que está mais ou menos a 55 quilômetros da fronteira, com civis recebendo ligações, ligações para abandonar aquelas posições, o que dá a entender que saiba fazer algum tipo de operação, talvez com caças, bombardeamento, enfim, né, naquelas áreas. Poxa, 55 quilômetros está indo em direção ao interior, entende? Por isso que eu falo que as operações devem ficar cada vez maiores. Até mesmo, pessoal, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel colocaram que o Hezbollah não vai dar trégua, e por isso eles vão continuar as suas ações no Líbano. Essa fala de não fazer uma ofensiva terrestre, na minha concepção, ela veio porque houve uma certa cobrança do Biden. O Biden também discursou, inclusive na sua última Assembleia da ONU, e colocou que Israel, ou o mundo, tem que se ligar que isso não pode partir para uma guerra generalizada. Então, fez uma certa criticazinha à postura israelense. Inclusive, os Estados Unidos, por meio do Lloyd Austin, até já tinha falado que ele apoia ações defensivas de Israel, mas talvez uma ação ofensiva não seja a melhor proposta. Já analisei com vocês também, não acho que é porque os americanos são super bonzinhos, mas sim porque eles sabem que uma eventual guerra no Oriente Médio pode trazer repressões gravíssimas para a própria eleição americana, em um cenário amplamente disputado entre Kamala Harris e Trump, em que a Kamala Harris tem que ganhar apoio dos judeus da Pensilvana, por exemplo, e dos islâmicos de Michigan. Entende? Então, a guerra talvez não fosse a melhor notícia para a política americana. Só que a gente teve também, pessoal, Israel fazendo ataques, maiores ataques contra o Líbano. Hoje, na terça-feira, a gente teve dezenas de alvos que foram atacados do Hezbollah, inclusive gerando cancelamento de voos em Beirute e em outras posições do Líbano. Segundo o Ministério da Defesa do Líbano, seis pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Bem menos do que ontem, que foram 492 mortes e 1.645 feridos, incluindo relatos de ataques contra jornalistas, hospitais, ambulâncias e vários outros ferimentos dos direitos humanos. O Hezbollah também realizou seus ataques, que Israel alega, mostrando ali vídeos, evidências que não foram somente contra posições militares, mas também voltado contra civis. A gente teve, por exemplo, o Hezbollah fazendo seis bombardeamentos contra posições militares e Ramat Davi, por exemplo. Lembrando, pessoal, que além de toda essa disputa que vem se desenvolvendo e que pode se expandir para todo o eixo da resistência, isso também passa a ser uma guerra por procuração. Porque é claro que os Estados Unidos, eles apoiam Israel. Galera, no frigir dos ovos, independente de qual vai ser a consequência, se vai ser uma guerra geral ou não, os Estados Unidos vai estar do lado de Israel. E a China anunciou o apoio ao Líbano, colocando que entende o direito de autodefesa do Líbano, independente das consequências que isso possa ter. A China cada vez mais cresce como um membro desse soft power, dessa influência geopolítica grande, não só por meio de vias militares. A gente não pode esquecer que a China acabou de receber, acabou faz um mês, uns dois meses, uma cúpula com vários grupos da ANP, vários grupos palestinos, para tentar unificar o discurso, inclusive do Fatah e do Hamas, que tinham grandes rivalidades. A China, por exemplo, conseguiu restabelecer relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita, inclusive colocou os dois ali nos BRICs, entende? A China realizava reuniões com Mahamud Abbas antes do dia 7 de outubro, para falar sobre a possibilidade da criação de um Estado palestino. Então, a China vem aumentando também a sua influência geopolítica. E, para finalizar, pessoal, a gente teve também umas notícias polêmicas acerca da próxima cúpula dos BRICs. Estou falando para vocês. Rússia, que está na presidência dos BRICs, vai possivelmente sediar uma das reuniões mais polêmicas e importantes da história da organização. Porque essa próxima cúpula, ela possivelmente, ela vai ser a primeira oficial, de fato, com chefes de Estado, com os BRICs mais, ou seja, os membros tradicionais, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, e depois a presença de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito e Etiópia. Membros oficiais. Só que, possivelmente, a gente vai ter, segundo a Rússia, mais de 30 países que vão querer participar para entrar como membros plenos, talvez a Malásia, a Indonésia, a Turquia, a Bolívia, que já fizeram pedidos, ou como membros associados. Por exemplo, possivelmente a Venezuela e a Nicarágua de Hugo Chávez e Daniel Ortega, que tem, assim, no mínimo, né, problemas relacionados aos direitos humanos para falar por baixo, também possivelmente vão estar nessa cúpula. E aí eu quero ver, inclusive, a carona do Brasil, né? O Brasil rompeu, ou pelo menos convocou os embaixadores brasileiros da Nicarágua em disputa com Daniel Ortega e com Nicolás Maduro também não reconheceu ainda o governo Maduro como governo legítimo da Venezuela, tá? Mas tem mais um membro que pode participar. Estamos falando do... Pois bem, pessoal, o que reconquistou o poder no Afeganistão depois da saída das tropas americanas se estabelece como um poder local. Só que o Tataquistão é reconhecido como grupo terror por grande parte da comunidade internacional, inclusive pela própria ONU. E, pasmem, até pela Rússia. Sim, galera, dos países ali da Rússia e da Açaí Central, só o Cazaquistão revogou essa condição. Só que Rússia e China começaram a restabelecer, mesmo que de maneira tímida, algum tipo de relação diplomática. Não porque, de novo, gostem muito, tá? Do regime do Tataquistão. Mas sim porque a Rússia sabe que ela tem alguns problemas com separatistas islâmicos locais. E com pra-briga, com mais o país, talvez não seja a melhor das opções. Até porque essa organização militar é bastante contrária à ação dos Estados Unidos, convenhamos, então seria uma forma de resistência. E a China sabe, por exemplo, que o Afeganistão tem uma posição muito estratégica, até pra nova rota da seda e porque eventuais movimentos extremos ali do lado da China podem contaminar os Uyghuris, movimento separatista do noroeste do país. Então é tudo muito estratégico nesse xadrez geopolítico da Açaí Central e também da China e da Rússia. E o Tataquistão vai participar da próxima cúpula, alegando que o que existe nesse momento é uma campanha difamatória por parte de alguns meios de comunicação. colocando que o grupo tem que apresentar a visão e tem que participar desse fórum que vai mostrar, vai dar voz aos países do sul global. Pelo menos por enquanto, a Rússia, até porque não reconhece o grupo de maneira oficial, pelo menos, não dá resposta se vai participar ou não da cúpula. Imagina, pessoal, se o Brasil participa da cúpula dos BRICS e o Brasil está lá também? Você acha que o Brasil deveria participar em caso de participação também do Brasil? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também um pacote dos Estados Unidos, 375 milhões de dólares destinado para a Ucrânia. Até isso, sem grandes novidades, mas tem um ponto que pegou um pouquinho, que dentre as ajudas dos equipamentos foram fornecidos as chamadas bombas de fragmentação ou as munições cluster. Existe uma deliberação firmada ali na Irlanda que foi assinada por mais de 110 países que não reconhecem que proíbem a utilização desses equipamentos. Por curiosidade, nem Rússia, nem Estados Unidos e nem Brasil assinaram essa declaração. Inclusive, o Brasil é um importante produtor desse tipo de munição. A gente foi até acusado, por exemplo, porque um ataque que aconteceu no Iêmen utilizou esse tipo de munição cluster e gerou repercussões negativas no país. Pois é, pessoal, esse tipo de munição vai para a Ucrânia. E quando ela é utilizada, é como se fosse um artefato grande que tem vários mini-explosivos dentro e depois explode no ar e espalha aqueles explosivos. A grande reclamação é que nem todos os mini-explosivos dentro desse artefato grandão, eles de fato explodem no momento, então pode formar, por exemplo, espécies de minas em áreas onde existem civis e também que você não tem exatamente o controle da onde que vão pegar esses artefatos, podendo causar perdas civis bastante significativas. óbvio que a Rússio vai reclamar. Será que vai gerar algum tipo de repercussão internacional? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.